Hum, os últimos anos tem sido de muita dor e saudade para o Brasil e para o mundo. Muitos anônimos e famosos foram vítimas da Covid-19. E esse vídeo serve para você matar um pouco dessa saudade de grandes nomes, grandes personalidades que vão fazer falta vítimas dessa doença. E aí, então curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Sempre para anônimos e famosos aqui no seu, no nosso bloco social. Amém. Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Mas sim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia 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 Amém. 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 Amém.